Opi aí mano, lançou novos itens grátis aqui, eu vou ensinar com aqui, pega beleza Você vai entrar aqui nesse mapa da McLaren que tá nos comentários fixado Você vai tá spawnando aqui e você vai tá vindo aqui ó mano Que vai ter ali free item, que são esses capacetes aqui da Fórmula 1 Então bora tá pegando aqui, é, ó, você vai tá ganhando o primeiro e o segundo Aqui só você pegar, clicar aí e daqui a algum tempo vai lançar os outros Que são eles abertos, são iguais só que abertos E é isso aí, é um vídeo bem curto, é isso aí, espero que tenham gostado E amanhã tem um vídeo muito da hora, é isso aí, falou, falou Deixa o like, se inscreve e fui, fui, fui